Bom dia pessoal, hoje é um dos primeiros dias que a gente está voltando para a estrada, como alguns de vocês sabem, eu sou representante comercial, então eu decidi estar gravando o meu dia a dia, decidi estar gravando como é a parte da viagem, como é a parte da estrada, então vocês vão acompanhar hoje como vai ser o meu dia a dia, vou deixar tudo gravado, depois vou postar o vídeo e espero que vocês entendam mais ou menos como é a rotina de um representante comercial, ok? Vambora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Já estamos mais ou menos uns 50 minutos dirigindo, resolvi dar uma parada para esticar as pernas e gravar mais um pouco, o que é interessante que é o seguinte, tem muita gente que coloca conteúdo de vendas na internet, tem muita gente que quer vender curso, que quer vender conteúdo, só que nunca teve no campo de batalha, nunca teve na rua, nunca teve batendo na porta do cliente e sinceramente eu não respeito esses caras, eu não considero esses caras vendedores, porque vendedor teórico para mim não existe, eu não consigo respeitar alguém que é teórico, aliás, qualquer coisa teórica para mim não faz sentido, no sentido de tu querer ensinar alguma coisa que tu só tem a teoria daquilo ali, sem aplicar na prática, porque o momento que tu tem uma teoria, ela é perfeita, ela é maravilhosa, é só seguir os passos que ela vai dar certo, só que quando tu coloca na prática, ocorrem coisas que não estavam no planejamento, ocorrem coisas que ninguém estava esperando e aí tu precisa ter cartas na manga, tu precisa ter resiliência e jogo de cintura para lidar com aquilo e um teórico nunca vai ter, porque ele não tem a noção prática de como funcionam as coisas, então por isso que quando... É um trator? É isso aí que eu digo, por isso que quando a gente se propõe a ensinar alguma coisa, por isso que quando a gente se propõe a passar algum treinamento, é porque a gente tem e ainda tem noção prática que a gente está no campo de batalha, então para mim quem não está no campo de batalha eu não consigo respeitar, para mim não me convence os teóricos do mercado. Bom, já chegamos aqui no primeiro cliente, abriu o sol e a gente está um pouquinho adiantado, isso é bom, então a gente vai esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente já vai fazer a reunião, fazer o atendimento. Tudo certo, visita feita, foi bem produtiva a reunião e agora partiu para a próxima, está frio para caramba, está 13 graus aqui, então vai dar tudo certo. Segunda visita feita com sucesso, segunda reunião realizada com sucesso, com sucesso, tivemos algumas objeções contornadas, graças a Deus e agora é pegar a estrada de novo, valeu muito a pena, como eu disse na prática é que as coisas acontecem de verdade, acontecem imprevistos, acontecem objeções diferentes do que a gente é acostumado muitas vezes e a gente tem que tirar do bolso alguma solução naquela hora. E é isso aí, valeu a pena, mas eu falando acho que era isso, me deixem em paz agora, vou descansar depois, quando eu chegar em casa, que a viagem é longa para voltar. Muito bacana, boas vendas para todo mundo, tchau! 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 Tchau!